Amor, eu tava aqui pensando, né? Agora que a gente comprou uma casa que tem cinco cômodos, né? Aí eu peguei e chamei o meu irmão pra vir morar com a gente, né? Já que a gente passa mais tempo sozinho, aí quando a gente sair pra ir trabalhar, ele vai ficar aqui em casa e vai ficar cuidando das coisas. É o que, amor? Não, negativo. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, não. Se o irmão passar o dia todo deitado aí, ele vai vender as coisas aí e gastar o dinheiro pra sustentar o vício dele. Não, negativo. Eu não quero, não. Pode falar pra ele que eu não aceito aqui em casa, não. Ai, 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 amor. Também não precisa falar assim do meu irmão, não é? Não é só porque ele tem 25 anos e nunca arranjou um trabalho que você pode falar assim dele, não, né? Ele vem pra cá, fica cuidando das nossas coisas. E eu conversei com ele, ele me passou confiança e disse que vai mudar, né? Nada mais justo do que a gente dar uma oportunidade pra ele, né? Não é só porque ele tem 25 anos ou que não arrumou emprego que eu tô tratando dessa forma, não, amor. Negativo. Até porque emprego ele arrumou sim. Eu fui lá com ele lá no meu patrão, o meu patrão falou pra ele no dia seguinte. No dia seguinte ele foi lá e não apareceu. Ele tava lá com os amiguinhos dele lá, sustentando o vício dele lá, né? E você sabe muito bem que eu não admito esse tipo de coisa. E agora você quer defender ele, fica falando um monte de coisinha aí. Não é assim que funciona, não, amor. De jeito nenhum. Não, amor. Agora não tem mais o que fazer, não. Ele já tá vindo pra cá e eu falei pra ele que a gente vai dar um banho de loja nele, né? E ele ficou super feliz porque eu disse, né, que é você que vai bancar tudo, pagar tudo pra ele. É o quê? Eu pagar roupas novas pra ele? Não, negativo. Pode ir tratando de falar pra ele tirar o cavalinho da chuva porque eu não vou pagar nada não, de jeito nenhum. Eu trabalho duro, todo dia. Acordo cedo, chego tarde, né? E dou o bom e o melhor pra você, me esfaçando o máximo possível. E agora eu vou pegar meu dinheiro e dar pra um marmanjo aí que não quer trabalhar, né? E fica sustentando o vício dele. De jeito nenhum, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, não. E você, como irmã dele, deveria parar com essas frescuras e ficar incentivando ele a ficar cada dia mais muito relaxado e não querer procurar emprego. Porque se você cortasse do início, falasse que não tinha como ele vir pra cá e nem nada, ele não tava aí folgado desse jeito aí, negativo. Eu não vou querer esse tipo de coisa, não. E pode ir tratando de ligar pra ele e dar teus pulos aí. Porque eu não vou gastar um centavo com ele. E eu já tô estressado. E se tu ficar frescando muito, eu vou embora daqui, vou passar uns tempos fora. Depois, quando esfriar a cabeça, eu volto. Entendeu? Ah, se ele quiser ir embora, ele vá. Mas eu tô certa, né? Eu tenho mais é que ajudar o meu irmão. Ainda mais que ele nunca conseguiu um trabalho, né? Eu que tenho que ajudar ele, né? E se meu marido quiser ir embora, a gente fica aqui na casa. Eu vou trabalhar e meu irmão fica cuidando das coisas. Ele que vá. E eu vou trabalhar e meu irmão fica cuidando das coisas. Obrigado.